Na quarta-feira, o Desportivo venceu a equipa da Ribeira Grande por duas bolas a zero. Os militares cumpriram a missão e estão agora a três pontos do líder Sporting. O Boavista jogava pelo orgulho e entrou determinado em criar dificuldades ao Sporting. Na luta de velhos rivais, o Boavista entrou melhor, teve o domínio do jogo nos minutos iniciais. Ao minuto 14, a equipa de xadrez fica a pedir penalti. Tigana parece ser agarrado por Babacar, já dentro da área. Na área, Manoel Timas mandou jogar face aos muitos protestos da equipa de Boavista. O Sporting respondeu de bola parada, grande confusão na área, Teo remata para uma primeira defesa de Traoré, depois a Babacar de cabeça, Chesco no lugar certo a evitar o gol de Olino. Ao minuto 29, mais um caso polêmico no jogo. Manoel Timas considera que Traoré joga a bola com a mão fora da grande área, mas no momento do togo na bola, o guarda-redes parece ter um pé dentro da área. Do Livre, o Sporting marca. Em mais uma confusão na área, Ademar arrumou a casa, rematando para o fundo das redes. Festejo do Sporting e protestos de Boavista. Traoré viu agora sim o amarelo, terá sido pela falta anterior. Em cima do minuto 45, oportunidade soberana para o Sporting. To é derrubado por Madger na grande área. Manoel Timas não teve dúvidas e castigo máximo para os Leões. Carlitos, chamado a converter, bateu para a defesa de Traoré, ao intervalo 1 a 0 para o Sporting. Na segunda parte, a partir do minuto 22, o Sporting passa a jogar com 10. Manoel Timas mostra o segundo amarelo Ademar por falta sobre Cadu. O lateral não parece ser tocado, no entanto, pelo jogador verde e branco. Ao minuto 37, o golo do empate para o Boavista. Babacar leva a mão à bola. Na cobrança do Livre, Madger bate a meia altura junto ao pós-esquerdo da Maguete. O central a colocar justiça no resultado. Final do encontro com muitos protestos de ambas as partes. A saída do estado, os dirigentes entraram em picardias desnecessárias, uma partida que não decidiu indo o título. O Sporting joga, importante, cartada já no próximo domingo, frente ao desportivo.